2, 2, 3 Logo eu sei que eu queria se arriscar Mas eu sei que só o tempo pode mudar E uma chance pra pegar Não consigo se superar Sem deixar nada pra nós Pra descobrir se é mesmo capaz É tão difícil Desistir dessa ilusão Do sacrifício Não suporir a pretensão Justo você Que nunca foi de se negar Vai entender Que só a vida vai tirar Outra chance pra tentar Pra aprender Pra aproveitar Pois cada tentativa Vai vão Vai te servir Pra servir A missão Então Pra ver Vai te servir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.